Nos encontramos na mesma estrada, seguimos juntos o mesmo caminho Quando você cobrou uma encruzilhada e me deixou caminhando sozinho Fiquei perdido na mesma estrada, procurando por ti meu benzinho Um vento forte soprando na areia, escondeu pra sempre o seu racino Andei, andei, te cansei, na mesma estrada eu te procurei Andei, andei, te cansei, até hoje meu bem, nunca mais te encontrei Andei, andei, te cansei, até hoje meu bem, nunca mais te encontrei Nos encontramos na mesma estrada, seguimos juntos o mesmo caminho Quando você cobrou uma encruzilhada e me deixou caminhando sozinho Fiquei perdido na mesma estrada, procurando por ti meu benzinho Um vento forte soprando na areia, escondeu pra sempre o seu racino Andei, 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 te cansei, na mesma estrada eu te procurei Andei, andei, te cansei, até hoje meu bem, nunca mais te encontrei Até hoje meu bem, nunca mais te encontrei Até hoje meu bem, nunca mais te encontrei E aí E aí